Som do Pai Que eu me entreguei sem juízo Lágrimas saradas nas lembranças do teu beijo Ai se eu soubesse que amar seria assim Com este fim ruim não amaria esta mulher Quantas vezes te esperei naquela porta Ai meu amor e te pedindo pra voltar E sou Deus sábio o quão amo esta mulher Eu não encontro mais palavras pra descrever Este sentimento que eu trago no meu peito Todo já é teu e nada mais é meu Pedi aos céus um amor pra minha vida E foste tu a moça escolhida Pedi aos céus um amor pra minha vida E foste tu a moça escolhida Oh amor Maria Meu amor Maria Oh amor Meu amor Maria Eu amo essa mulher É a razão do meu viver Longe de você Longe de você Minha vida não é nada Sou um camarada Perdido nessa estrada E pedindo adeus Que traz de volta o meu amor Por mais que eu queira Esquecer eu não consigo É só você É só você Dentro da minha mente E só Deus sábio o quão amo esta mulher Eu não encontro palavras pra descrever Pedi aos céus um amor pra minha vida E foste tu a moça escolhida Pedi aos céus um amor pra minha vida E foste tu a moça escolhida Oh amor Maria Meu amor Maria Oh amor Meu amor Maria Oh amor Meu amor Maria 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 Pedi aos céus Tu a moça escolhida E foste tu a moça escolhida E foste tu a moça escolhida Legenda por Sônia Ruberti